Vamos chegando aos 34 minutos, o Botafogo vai vencendo a equipe do São Paulo, vai ter sobra, é do Botafogo, girou e já ganhou, vem a batida de fora! É do Botafogo, você está vendo de novo, girou o Gimenez e acendou um chute perfeito, agora toca no gramado, não deu para o Rogério Ceni, ele já tinha tentado no primeiro tempo, agora insistiu no segundo tempo o Gimenez, para fazer o segundo gol do Botafogo, para deixar o Botafogo muito próximo das quartas de final do Campeonato Paulista, agora aos 33 minutos do segundo tempo, o Botafogo tem dois, o São Paulo tem zero pegavão! Mais um menino, apenas 19 anos de idade... Esse é o Samuel Santos, quase que essa bola saiu, o Samuel Santos evitou, jogou lá dentro na direção do Nunes, Fica bem, que rebote, Canela, gol! Do Botafogo! Canela! Veio do banco para fazer um gol importantíssimo! Um para o Botafogo, gol do Canela, zero para o Remo! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto